Fala galerinha TudoCelular, beleza? Aqui é o Wallace Mottei e esse é o teste de desempenho com LGX Power, onde a gente vai ver aí como aparentemente sair ao realizar algumas tarefas. Como sempre, a gente vai começar aí com o teste prático de desempenho, que consiste em abrir alguns aplicativos e depois ver quanto tempo eles demoram para retornar na memória. Então, vamos começar o teste aí para ver como que ele se sai. E aí 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 e para os usuários mais básicos. Vamos partir agora para o segundo ciclo para ver como ele se sai retomando os aplicativos da memória. Uou! Temos uma surpresa por aqui. O LG SysPower conseguiu manter praticamente todos os aplicativos rodando em segundo plano, o que é uma verdadeira surpresa para um aparelho com chipset mais básico da MediaTek e 2GB de RAM. Com isso, o LG SysPower conseguiu finalizar com um tempo total de 2 minutos e 51 segundos, o que é um tempo consideravelmente baixo para a faixa intermediária. A gente vai partir agora para a execução de alguns testes de benchmark, como o AnTuTu ou o Geekbench, e depois a gente vai executar alguns jogos para ver como ele se sai com a taxa média de quadro por segundo. Primeiro, vamos no AnTuTu, que é o mais conhecido geralmente. O LG SysPower tem um chipset MediaTek MT6735, que conta com 4 núcleos a 1.3 GHz, apoiado ainda pela GPU Armimale T720 MP2. Como dito, ele tem 2GB de RAM, o que em teoria não estava inspirando tanta confiança assim, depois do que a gente passou com alguns modelos anteriormente. Mas acabou surpreendendo bastante e eu consegui lidar muito bem com o nosso teste prático. Ele tem ainda uma tela de resolução HD de 5.3 polegadas, o que pode ter ajudado aí no seu desempenho. Como pode ser visto, o LG SysPower conseguiu aí 31.568 pontos, o que é uma marca bastante expressiva para a faixa intermediária, principalmente considerando que ele é um modelo que custa aí algo em torno de 700 reais. A gente vai partir agora para o teste do Geekbench, para ver como ele se sai nesse outro benchmark. Como pode ser visto, o resultado no Geekbench não foi tão expressivo quanto tivemos aí no AnTuTu. Provavelmente por causa do chipset quad-core usado pelo LG nesse aparelho. Com isso, ele conseguiu aí apenas 566 pontos no single-core e 1.505 pontos no multi-core. A gente vai passar agora para o teste de GPU do Geekbench, para ver como que ele se sai. No teste de GPU, o LG SysPower conseguiu aí 813 pontos, o que é uma marca razoável para a sua Mali T720 MP2. A gente vai partir agora para os testes práticos de desempenho em jogos, usando a medição do Gamebench. Começando pelo Asphalt 8, a gente teve aí uma taxa média de quadro entre 20 e 25 fps. Isso não é exatamente o que você vai conseguir em modelos mais caros, mas para um aparelho de 700 reais ele está aí se saindo muito bem. Passamos agora para Modern Combat 5. Aqui podemos ver que o LG SysPower consegue se sair muito bem, inclusive ficando acima dos 30 fps em determinados momentos. Entretanto, em momentos como a gente tem aí mais explosões, é normal a taxa de quadro cair um pouco, ficando mais próxima dos 20 fps, mas não devendo prejudicar tanto a experiência geral de jogo. Por último, a gente vai ver aí como que ele se sai ao jogar Subway Surfers, que é um jogo mais simples, mas diverte muita gente aí. No Subway Surfers, pelo que pode ser visto, o SysPower não tem nenhum problema para ficar próximo da faixa dos 60 fps, o que significa que você vai ter aí uma experiência de jogo bastante tranquila de uma forma geral. Passando para os resultados do nosso teste, tivemos aí 2 minutos e 9 segundos para que o LG SysPower conseguisse executar a primeira etapa de execução de apps. A grande surpresa, entretanto, ficou na segunda etapa, quando o aparelho conseguiu concluir todo o teste em 2 minutos e 51 segundos, mantendo todos os aplicativos praticamente em segundo plano. Com isso, foram necessários apenas 43 segundos para que o XsPower executasse a segunda etapa do nosso ciclo de execução de apps. Nos testes de benchmark, tivemos aí 31.568 pontos no AnTuTu, 566 pontos no teste 5-core do Geekbench e 1.505 pontos no teste multi-core do Geekbench, além de 813 pontos no teste de GPU do Geekbench. No 3DMark, tivemos aí 127 pontos usando o teste LinkShot ES 3.1. Enquanto no Geekbench, foi possível realizar aí o Manhattan e o T-rex, conseguindo 6.6 fps no Manhattan com a resolução nativa da tela, 3 fps no Manhattan com a resolução nativa da tela e 8.4 fps no T-rex com a resolução Full HD. Por último, nos testes práticos de jogos, tivemos aí 23 fps em média no Asphalt 8, 28 fps em média no Modern Combat 5 e 58 fps no Subway Surfers em média. Bom, galera, esses foram aí os resultados do nosso teste de desempenho com a GX Power. Mais detalhes você encontra no link na descrição, onde tem aí um pequeno resumo de cada teste e também captura de tela de todos eles. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e acompanhe o TudoCelular para mais informações do mundo da tecnologia móvel. Aqui foi o Wallace Moté para o TudoCelular. Até a próxima!